Oiê pessoal, vim mostrar pra vocês restos de encomenda de cliente, eu não sei, é um jogo americano, jogo de surf, pra mim é a mesma coisa, isso vai dar opinião de cada um. A cliente veio com essa proposta pra mim, então eu nunca tinha feito esses jogozinhos assim, esse aqui ficou um jogo com 16 peças, 4 porta-prato, aqui tem os 4, 1, 2, 3, 4, aqui está os 4 porta-copo, 1, 2, 3, 4. Eu fiz o porta-copo mais simplesinho assim, que combinava mais com o porta-prato, que eu achei que ficou uma coisa bem delicada, e aqui está os 4 porta-guarda-napo, foi uma ideia da cliente, na cor amarela, e com o novelo que eu tinha, eu achei que não ia dar, eu dei a sugestão de mesclar com o preto, e a cliente gostou da ideia, Eu fiquei com medo também da linha amarela, eu fiquei com medo também da linha amarela, não dá, é pra não ter correu o risco de comprar outra linha, e viesse de lote diferente, e dar essa diferença no resultado final do trabalho, Olha, eu dei a sugestão pra cliente, mesclar com o preto, e a cliente gostou da ideia, assim que eu terminei o primeiro porta-prato, ok, meu suflé, eu mandei pra cliente, ela gostou, ela terminei os restantes, Esse joguinho aqui, eu fiz com 16 peças, eu fiz pra cliente, por R$ 80,00, que não foi, tem tanto pelo material, foi pela quantidade de peça, e pela minha mão de obra, mas, obviamente, que também está incluso em mão material, Eu fiquei apaixonada nesse resultado, e vim mostrar pra vocês, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho.